e se procura colocar essa ameaça à democracia nas costas do presidente Bolsonaro. Ledo engano, a nossa democracia começa a ser rompida a partir do momento em que esse ativismo judicial entra em campo. Mas o principal problema hoje é o judiciário invadindo a cadeira do legislativo e a cadeira do executivo. E isso tem que ser parado. Porque senão nós vamos viver sob a ditadura da toga, de gente que não recebe voto nem para o síndico do prédio dele e resolve decidir assuntos que interferem em milhões de pessoas. Eu considero hoje o caso mais emblemático esse inquérito que desde mais de dois anos vem sendo conduzido pelo ministro Alexandre Moraes, um inquérito onde ele é ofendido, ele é o investigador, ele é o denunciador e ele será o zungador. Ou seja, todo o devido processo legal está rasgado nisso aí. Não adianta alguém querer convencer a gente de que isso está correto. Qualquer aluno de primeiro ano de uma faculdade de Direito sabe que isso não está correto. E isso rasga, vamos dizer assim, a nossa Constituição. Portanto, tem que ficar muito claro isso aí. Não é Jair Bolsonaro que atenta contra a democracia. Muito pelo contrário. Jair Bolsonaro é uma pessoa que respeita os princípios democráticos. Agora ele quer exercer o seu papel como presidente do Brasil. É isso. Deixar cada um dentro do seu setor exercer as suas funções. Isso nada mais é do que a busca da harmonia e, vou colocar aqui assim, equilíbrio entre os poderes. Você tem que mostrar para aquela maioria que aquela indicação não serve. Mas, por outro lado, você também tem que construir uma maioria para mostrar que é o seguinte. Olha aí, pessoal. Nós temos um ministro que está usurpando os poderes. Nós precisamos retirá-lo. E isso é o grande papel do Senado. É realmente você lá dentro convencer os outros. Nós temos um ministro que está usurpando as suas funções. Nós temos um ministro que está usurpando as suas funções. Nós temos um ministro que está usurpando as suas funções. Obrigado.